Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos aqui em mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vou estar fazendo um cuscuz com calabresa que é uma delícia gente, espero muito que vocês gostem e bora lá né? Aqui gente, eu tiro a pele, tiro essa pele toda aí depois vou cortar ela em rodelas E aí Prontinho, gente. Aqui está tudo que eu vou estar utilizando. Aqui está o flocão. Já está hidratado. Deixei hidratando cerca de 10 minutinhos. Aqui a calabresa. Essa daqui eu vou fritar. E tem essa aqui que eu triturei, que eu vou fazer um recheio. E tomate e cebola. O tomate é opcional, tá, gente? E aqui está a cuscuseira. Que eu untei com margarina. Mas se não quiser untar, também vai ficar bonitinho do mesmo jeito, tá, gente? E aqui está tudo que eu vou precisar. Aqui, gente, foi o flocão que eu usei. Eu usei desse aqui. Mas aí fica da sua preferência, né? Eu usei esse. Então, gente, agora eu vou colocar o flocão na cuscuseira. Vou colocar a metade. E agora eu vou... Aqui, gente. E agora eu vou colocar o recheio. O recheio também, gente. É da preferência de cada um, tá? Eu escolhi a calabresa porque... Eu amo calabresa. Quem quiser colocar queijo também... Fica muito bom. Aqui, gente, olha. Agora eu vou colocar o restante. O restante do flocão. Eu não estou apertando, tá, gente? Estou só passando a colher aqui, porque se apertar não vai ficar fofinho. Prontinho, gente. Já coloquei ali. Já liguei o fogo. Aí vamos esperar cozinhar, né? O cuscuz. E aqui, enquanto isso, eu vou fritando aqui a calabresa. Vou colocar... Um pouquinho de óleo. E aí... Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Tchau. Prontinho, a calabresa já está fritadinha, olha. Agora eu vou colocar a cebola, por último, é que eu vou colocar a tomada, a calabresa bem rapidinho. Olha o churinho bom, que delícia, né gente? Que delícia, com corpus, fica uma maravilha. Agora eu vou colocar a tomada, vou colocar tudo. Vou colocar só um pouquinho de pololau, para não ficar branco. Dá só uma cozinha aqui, um pouquinho mesmo, bem pouquinho, só para dar uma cozinha a cebola. Olha só a diferença, né gente? Prontinho, a calabresa já está pronta, mas vou só esperar agora o corpus. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Prontinho, gente. Ó, o cuscuz já está prontinho. Vou só tirar da cuscuzera, tá? Olha só, gente, que delícia. Tá vendo que delícia? Prontinho, gente. Olha só o meu cuscuz, como ficou lindo. Olha só o recheio ali. E... Amei o pratinho de hoje. Eu amo cuscuz. E vocês, gente? Vocês gostam de cuscuz? Cuscuz é bom com tudo, né gente? Eu amo. Olha só a fumacinha subindo. Que maravilha! E aí, gente, vamos provar comigo. Vamos ver como é que está isso aqui. Olha só que delícia. Tá muito, muito gostoso, gente. Delícia mesmo. Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like. Comentar. Se inscrever se ainda não for inscrito. Ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.